E olha, dois homens em uma moto foram atropelados por um carro da Rotam ontem à noite no bairro da Sacramento, em Belém. Segundo a polícia, eles fizeram assalto e foram perseguidos pela viatura. Durante a fuga, a moto derrapou e foi parar debaixo do carro da Rotam. O corpo de bombeiros e uma ambulância do SAMU foram acionados para o local. Edielson Almeida Galibe, de 25 anos, foi retirado debaixo do carro da Rotam, com fraturas expostas nas pernas e encaminhado para o Hospital Metropolitano. Segundo a equipe dos bombeiros que fez o resgate, foram mais de 40 minutos para conseguir retirar o homem das ferragens. Ele estava preso entre a moto e a viatura. Segundo a polícia, Edielson e mais um outro homem estavam na moto e tinham acabado de assaltar dois adolescentes na Avenida Senador Lemos. No momento da fuga, eles se depararam com a viatura da Rotam. A partir daí, começou a perseguição, que acabou no canal do acampamento. Os policiais disseram que a moto derrapou na pista e, por isso, foi parar debaixo do veículo. O outro comparsa não identificado trocou tiros com a polícia e foi levado ao PSM da 14, mas não resistiu. Na central de flagrantes de São Brás, foi apresentado o revólver calibre 38, com seis munições, usado pela dupla. Depois de retirada, a moto foi apreendida e estava bastante destruída. Na delegacia, ninguém quis gravar entrevista.